Olá pessoal, boa tarde a todos. Espero que vocês estejam bem nas suas casas e com saúde. Bom, hoje a mediação vai ser feita por mim, professora Camila Bosi, e pela nossa professora Ana Cláudia Dantas, aqui da Faculdade de Ciência da FMT. Vamos dar início a mais uma edição do nosso Pangeo. Para quem não conhece o Pangeo, ele é um evento semanal, que é promovido em parceria com a Faculdade de Ciências, juntamente com o Sematégio FMT, com o PET Geologia e com a Atlética Rochego. O objetivo do nosso evento é levar para vocês diversas palestras e mesas redondas a respeito dos mais variados temas em Geosciências. Então, antes de apresentar nosso palestrante de hoje, eu vou dar alguns informes iniciais aqui para vocês, alguns lembretes. Bom, com relação aos certificados, a gente envia eles aos sábados, então todo mundo que estiver assistindo a palestra tem direito certificado. Quem tiver algum problema, é só enviar questionamento para pangeo.br, nosso e-mail, e um avizinho com relação ao preenchimento do nosso link para o certificado. Então, por favor, preencham com nome completo o formulário que a gente envia no chat da TV e do YouTube. Então, preencham ele com nome completo para não ter nenhum problema. E um último avizinho é com relação à próxima palestra. Então, na sexta-feira, a gente vai ter palestra do professor doutor Afonso Nogueira, da UFPA, intitulada Sedimentação Neoproterozoica Cambriana do Cato Amazônico. O horário é o mesmo, às 16 horas da área de Brasília, 15 horas da área de Cuiabá. Sigam nossas redes sociais, sigam nossos canais no Twitch, no Twitch e YouTube, desculpa. As redes sociais é Pet Geologia, Sematege e Atlético Arrochido. Bom, professora Ana. Só um instantinho, sim. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem você. Agora eu passo a palavra para você apresentar o nosso palestrante de hoje. Até mais. Boa palestra. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Gostaria de agradecer a todos que estão presentes, que estão tentando entrar, tipo o Marcelo, não sei se ele já conseguiu. Queria agradecer ao Ricardo. Muito obrigada, Ricardo, pelo convite. Aceito. Faz tempo que eu chamo o Ricardo e agora nós conseguimos trazê-lo para uma palestra online. Gostaria também de agradecer ao presidente da Sociedade Brasileira Geologia do Núcleo Centro-Oeste, que financiou uma atualização para a nossa transmissão, um software para a nossa transmissão. E gostaria de apresentar ao Ricardo, que vai apresentar essa palestra para a gente hoje. O Ricardo, ele não está no Lattes, mas ele fez a escola técnica, formou em Geologia, na mesma turma que eu, né? Nós formamos juntos e depois ele entrou na graduação no mesmo ano que eu. Nós formamos juntos em 1995. E, como uma pessoa, ele é muito estudioso, muito bom, foi direto no doutorado, né? E concluiu esse doutorado na USP em 1999. Fez sua livre docência também na USP em 2006 e hoje é professor titular do Departamento de Geologia da USP. Efetou dois pós-doutorados em Toulouse e Paris, né? Em 2000 e 2004. Desenvolve pesquisas em magnetismos de rochas, anisotopeia magnética, paleomagnetismo e arcomagnetismo, com o objetivo de compreender períodos críticos da história da Terra, como a transição precambriano e crises ambientais do fanerozoico. Suas pesquisas têm sido financiadas por diferentes agências nacionais e internacionais, como o FAPESP, CNPq, CNRS francês e Unesco. E pela Petrobras, claro. É membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e membro do Comitê Acessor da FAPESP. Nossa, muito legal, Ricardo. Parabéns para você ser também da Academia Brasileira de Ciências, assim como a Mônica. E eu passo a palavra para você. Muito obrigada por estar aqui e boa palestra. Primeiro, muito obrigado, Ana, pela apresentação gentil. Eu fui colega da Ana praticamente a vida inteira, desde os 14 anos a gente se conhece e ela sempre foi essa pessoa tão gentil, tão bondosa que ela é até hoje. Primeiro, eu queria agradecer também, além do convite da Ana, o convite da Camila, a oportunidade de apresentar esse trabalho aqui, que é um trabalho feito por várias pessoas. Então, ele é um trabalho que não é só meu, é do grupo inteiro de paleomagnetismo da Universidade de São Paulo. E aqui eu listei algumas pessoas que estão diretamente ligadas a esse trabalho, que é o Manuel da Grela Filho, que é uma figura extremamente importante para o paleomagnetismo do precabriano brasileiro, da América do Sul e principalmente do crato amazônico. Além do Paulo Antônio, que foi um aluno orientado pelo Manuel no doutorado, produziu vários dados para o crato amazônico e agora tem postdoc. E o Franklin Bispo Santos, também outro orientado do Manuel, que deu contribuições importantes para o crato amazônico, na área do paleomagnetismo. Também listado aqui está o Wilson Teixeira, que foi o nosso colaborador em dois capítulos que a gente concluiu há pouco tempo sobre o paleomagnetismo da América do Sul e eu queria deixar registrado o papel dele. Além disso, eu queria citar também o Amarildo, que é professor da UFMT, que tem sido um parceiro importante em vários trabalhos trabalhos ligados ao paleomagnetismo do crato amazônico em particular. Então, de certa forma, essa apresentação que eu vou mostrar, ela é fruto de um trabalho de síntese que a gente foi convidado a fazer para um livro que vai sair, que se chama Supercontinentes Antigos e Paleogeografia da Terra. Esse livro, ele está sendo editoriado pelo Lauri Pesoni, da Universidade de Helsinki e conta com vários autores do mundo inteiro. E ele é fruto de uma série de reuniões que os países escandinavos fazem, numa periodicidade de mais ou menos cinco anos. A primeira foi há cerca de 20 anos atrás, reunindo um grupo de paleomagnetistas que eles convidam, num certo local, esse local já avaliou ao longo do tempo, a última delas foi na Islândia. Então, as pessoas se reúnem durante uma semana para avaliar o banco de dados global e propor ou novas formas de avaliação desse banco de dados ou novas ideias baseado nesses dados paleomagnéticos. Então, aqui eu vou me deter a esse aspecto que é apresentar as histórias de variação da deriva dos cratos precambrianos, no caso do crato amazônico, usando os melhores dados paleomagnéticos que a gente tem. Embora o paleomagnismo seja uma ciência bastante antiga, considerando a ciência da Terra, o paleomagnismo nasce na década de 50, há ainda poucos dados paleomagnéticos, principalmente para o precambriano. Esse aqui é um gráfico que mostra a evolução do número de dados de boa qualidade, que a gente chama de polos do tipo A, ao longo do tempo. Aqui são as conferências do que aconteceu em cinza, nos diferentes lugares em arroz, Suíte, Lulea, Harald, isso daqui eu não sei, aqui na Noruega, e Lerubak, que foi na Islândia. E aqui a gente tem várias produções científicas importantes na área, no caso do trabalho do Kishfink, em 1980, o Vanderbilt em 90, que são as bases do que a gente faz, além de alguns outros trabalhos fundamentais que foram sendo publicados ao longo do tempo, e que são a baliza que a gente usa para qualificar um trabalho como de boa qualidade, um polo como de alta qualidade. Então, notem que atualmente, para o precambriano inteiro, a gente tem algo em torno de 120 polos somente, isso contando o mundo inteiro. Aqui eu fiz uma síntese do que, quais são os polos que a gente tem ao redor do globo, nos diferentes crátons, ou seja, nessas unidades mais estáveis que foram preservadas ao longo do processo de evolução da crosta continental terrestre, e a gente tem aqui, na porção inferior desse gráfico, os dois escudos que depois formam o nosso cráton amazônico, e também eu coloquei grifado o Oeste de África, que embora tenha muito poucos polos, para a parte mais recente ele serve como um próxio, como um indicador de onde estaria o cráton amazônico. Então, a história do cráton amazônico vai ser computada essencialmente pelos polos que a gente tem no escudo das Guianas, a gente tem alguns polos no escudo do Brasil, Guaporé, e depois, após, em torno de 1400, a gente considera que todo o cráton está consolidado. Agora, a questão básica, qual o interesse nos supercontinentes e, principalmente, o que é um supercontinente? A ideia de reunir esses polos paleomagnéticos, ela nasce da necessidade de a gente conhecer a paleogeografia do passado. E a gente sabe, desde algum tempo atrás, que durante a história da Terra, as massas continentais foram reunidas diversas vezes em supercontinentes, ou seja, houve períodos da história da Terra em que todas essas massas estavam juntas ou muito próximas. Então, a definição de supercontinentes que o Nancy deu e que é parecida com a do Hoffman também em 99, é que seria um ajuntamento de várias, de quase todas as massas continentais. É uma definição parecida com a do Rogers e também com a do Bradley. Uma definição um pouco mais quantitativa veio com o MIRT em 2012, que indica que cerca de 75% da crosta continental preservada, relevante àquele período, deveria estar unida. Ele fez isso, essa estimativa, baseado na configuração do Pangea, que é o supercontinente para o qual a gente tem o maior controle. É interessante que, quando a gente analisa o histograma de idades de crosta juvenil e o histograma de zircões detríticos ao longo do tempo, o que a gente vê é que existe um pico, ou picos que estão associados a essas grandes massas de supercontinentes. Então, ou seja, você tem picos de idade de crosta juvenil, coincidindo com o supírio esclávio, que seria o primeiro supercontinente, que reuniria porções que hoje estão na África do Sul e na Austrália. O supercontinente Nuna ou Colúmbia, que a gente vai falar bastante, o crato amazônico tem vários polos para esse período, depois o supercontinente Rodine, cerca de um bilhão de anos, e por fim, o supercontinente Gondwana e Pangea. Todos eles correspondem a picos nesse conjunto de idades. Tem um trabalho bastante interessante do Hawkins, de 2009 e outros, que sugere que esses picos que acontecem aqui não significam que você teve uma grande produção de crosta nova, mas simplesmente refletem um aspecto de preservação dessas rochas com essa idade. Porque quando você forma um supercontinente, essas massas continentais, elas, uma vez unidas, vão preservar as grandes cadeiras de montanhas que estão no meio desse supercontinente e elas não vão ser erudidas, elas não vão ser perdidas com o processo de destruição da crosta continental. O que acontece? A gente sabe hoje em dia, por exemplo, hoje, que a produção de nova crosta continental, ela é igual, ou da mesma ordem, da destruição ou erosão da crosta continental por diversos processos. Erosão associada à subdução ou processos de delaminação. Então, hoje em dia, a gente não está produzindo nova crosta continental. Está produzindo nova crosta continental, mas está destruindo na mesma proporção. Então, esses períodos, segundo Hawkins, não seriam períodos de formação de nova crosta, mas simplesmente períodos em que essa crosta que foi produzida está sendo preservada em função do evento de formação do supercontinente. Então, a gente sabe, a gente consegue reconstituir três grandes massas continentais do passado. O Pange, cuja primeira reconstrução paleomagnética data da década de 50, ou seja, antes até do advento da tectônica de placas, a gente já sabia, ou já tinha uma reconstrução paleomagnética para o Pange. Depois a gente sabe do Rodina, que foi primeiro proposto em 1991, e a primeira reconstrução paleomagnética dele data da mesma década, da década de 90, e o Colúmbia, que é mais recente, a primeira reconstrução data de 2002 a 2004. Então, a gente tem pouco tempo com o Colúmbia sendo reconstruído. A reconstrução mais bem aceita atualmente foi proposta em 2011. Então, usando os critérios originais do Wegener, a gente pode pensar em como é que a gente reconstrói um supercontinente usando as linhas de costa, usando os fósseis, indicadores paleoclimáticos, como rochas glaciais, carbonatos, evaporítos, etc., e também a continuidade de províncias geológicas. Esses quatro critérios foram usados como uma base para a reconstrução que a gente tem original do Wegener e do Tuat também, para o Pangeia. Existem, por outro lado, alguns outros métodos que são mais adaptados para supercontinentes precabrianos. Além das folhas transformantes, isso daqui a gente não pode, assim, um, dois, isso daqui vale para os supercontinentes mais recentes, mas para os supercontinentes antigos a gente tem a continuidade de províncias isotópicas, a proveniência usando dados de chumbo ráfrio em zircão, argônio micas, por exemplo, a idade e continuidade de enxames de Dix e grandes províncias ígneas, que a gente chama de código de barras, e por fim o paleomagnetismo. De todos esses indicadores que a gente tem, o único de fato quantitativo para testar essas configurações paleomagnéticas é o paleomagnetismo. Então o paleomagnetismo, embora não defina, não permita definir exatamente como é que aquele continente foi, porque existe um erro associado com nossos dados, ele é a única forma de testar se uma configuração proposta por qualquer um desses métodos, se ela realmente pode ser considerada válida ou não, e é aí que a ferramenta se torna importante. Então para fazer um trabalho paleomagnético, a gente primeiro tem que ir para o campo, a gente escolhe uma, em geral, para que o polo seja um polo de boa qualidade, as melhores rochas são rochas vulcânicas ou rochas intrusivas rasas, ou Dix, ou Cils. A gente coleta as amostras usando uma perfuratriz portátil e depois a gente orienta essa amostra no campo usando uma bússola que está conectada a um orientador aqui, que a gente coloca dentro do buraco que a gente faz com a nossa perfuratriz portátil. Aqui a gente tem uma amostra que sai desse processo e essa amostra tem que ser marcada e orientada, uma vez que essa amostra vem para o laboratório, ela é colocada num equipamento como esse, que é um magnetômetro de rocha, e aqui são as amostras coletadas no campo, e esse magnetômetro ele tem uma bandeja e ele vai sendo, essa bandeja vai andando e ele vai medindo amostra por amostra. Um conjunto de 40 amostras ou 50 amostras demora mais ou menos algo em torno de uma semana, duas semanas para ser medido, e em geral para um polo paleomagnético você precisa de algo em torno de 5 a 10 vezes isso. Então é um processo muito longo para que a gente consiga um bom polo paleomagnético, é um trabalho bastante duro, tanto no campo quanto no laboratório, e que envolve vários dias, às vezes semanas de trabalho intenso de medida, fora a parte de interpretação. Esse equipamento nosso, e aqui eu deixo um agradecimento para a Petrobras, ele foi obtido num projeto da rede de geotectônica da Petrobras, e ele é o único, ele é o segundo desse tipo em todo o mundo, e até hoje ele é o único desse tipo em toda a América Latina. Esse equipamento, ele está armazenado numa sala, que a gente chama de sala blindada, nessa sala o campo magnético terrestre, ele é uma fração muito pequena do campo externo, isso é super importante porque a gente consegue medir a magnetização intrínseca da amostra sem perturbações do campo externo. Essa sala também foi construída dentro desse projeto, então aqui a gente tinha uma sala blindada antiga, e depois a gente construiu essa sala nova também dentro desse projeto. Notem que aqui a gente tem o campo magnético externo, em vermelho seria o campo da terra normal, e notem que à medida que a gente vai colocando essas camadas de material altamente permeável magneticamente, o campo magnético vai caindo, e a gente tem hoje uma sala que tem cerca de um décimo a um centésimo do campo externo, como campo interno. Esse processo acontece porque a gente coloca, tanto nas paredes quanto nos pisos da sala, e no teto, a gente coloca material altamente permeável, então o campo magnético externo vem e ele se concentra ao longo das paredes e caminha ao longo das paredes, deixando a sala um espaço vazio de campo. E esse espaço vazio de campo é onde a gente faz as nossas medidas. Essa é a única sala do tipo também na América Latina, e é uma das maiores salas do mundo, na verdade ela perde para algumas salas no Japão. Então, como é que a gente faz para usar esse dado paleomagnético para fazer nossa reconstrução? A primeira coisa que a gente faz é, a partir de um modelo geológico, como esse modelo aqui à esquerda, que a gente chama de modelo Samba, a gente coloca esse modelo, que foi construído desenhando esses mapas numa folha de papel, numa geometria esférica, que é a geometria da Terra. Para fazer isso, a gente usa o que a gente chama de polos de rotação, polos de óleo. Então, para cada continente desses, para cada porção dessas, a gente estabelece qual é a rotação necessária para que ela ocupe a posição nesse modelo. Uma vez que a gente faz isso, a gente coloca os continentes numa certa posição e vê se os polos paleomagnéticos para esses diferentes continentes coincidem com o polo de rotação. E se eles coincidirem, a gente diz, então, essa configuração que foi proposta é uma configuração válida. Então, esse modelo Samba, que foi proposto pelo Johansson em 2009, ele tem sido testado por vários autores e ele tem mostrado que ele tem uma boa validade. Então, ele mostra que em cerca de 1 bilhão e 800 milhões de anos, em 1.3 bilhões de anos, a Laurentia, que corresponde essencialmente à América do Norte hoje em dia, mais Groenlândia, tinha uma conexão muito forte com a Báltica, que corresponde essencialmente à Escandinávia e parte da Rússia e a Amazônia aqui embaixo e o Crato Oeste-África aqui embaixo. Notem que nessa configuração, essa conexão Amazônia-Oeste-África já é muito bem estabelecida. Essa é uma configuração que a gente vai depois discutir um pouco mais para frente. A partir de quando a Amazônia se conecta com a Oeste-África até quando ela fica conectada. Além disso, ela mostra essa relação muito próxima da Báltica com a Amazônia. E, de fato, há diversos elementos de correlação entre o Crato Amazônico e a Báltica. Além da correlação que é bastante conhecida entre a Báltica e a América do Norte. O paleomagnetismo é baseado em duas premissas básicas. Isso faz com que a gente consiga trazer essa reconstrução, mostrar que essas reconstruções são válidas, até períodos muito, muito distantes na Idade da Terra. Então, a primeira premissa básica do paleomagnetismo, a gente chama de GAD, ou Dipolo Geocêntrico Axial. E o que é que ele diz? Ele diz que para períodos longos de tempo, ou seja, mais de 10 mil anos, o campo magnético terrestre se comporta como um dipolo, ou seja, como um imã de barras, centrado no centro do planeta e alinhado com o seu eixo de rotação. Isso significa que o campo magnético terrestre, ele tem uma simetria com relação ao eixo de rotação e com relação ao Equador também. A outra premissa do paleomagnetismo é que as rochas adquirem magnetização e que essa magnetização fica preservada ao longo do tempo, na escala do tempo geológico. Ou seja, uma magnetização que foi adquirida no Arqueano, ela pode ser preservada até hoje e a gente mede a magnetização de uma rocha arqueana e, dadas certas condições, essa magnetização pode estar ainda assim preservada. Então, a ideia de que a gente tem uma magnetização preservada, e a formulação física disso vem da lei que a gente chama de Lei de Neel, que foi um físico que ganhou o Prêmio Nobel em 1970, exatamente por essa descoberta, e ele simplesmente diz que a probabilidade de uma magnetização estar orientada, num certo sentido, num outro, depende de uma competição entre uma energia magnética e a energia térmica. Ou seja, se a temperatura é muito alta, então se você está em condições metamórficas, ou mesmo se o magma ainda não resfriou completamente, no caso de uma rocha magmática, as orientações dos momentos magnéticos, dos minerais, elas são completamente aleatórias. Na medida em que essa temperatura cai, então a energia magnética do material se torna mais importante com relação à energia térmica, e aí a gente tem a magnetização preservada. Então, aqui é um exemplo gráfico disso, a gente tem uma lava, essa lava, temperatura, digamos, em torno de 900 a 1.200 graus, os momentos magnéticos estão completamente aleatórios porque a energia térmica domina, e a partir de uma certa temperatura, digamos, 500 graus, essa energia térmica já não é tão importante assim, e a energia magnética, ela domina, e você passa a ter, estatisticamente, um alinhamento dos momentos magnéticos paralelos ao campo magnético ambiente. Esse alinhamento, se essa rocha não sofrer um novo aquecimento, eles são preservados. Eles podem ser preservados durante bilhões de anos. E é interessante que a comprovação dessa preservação durante bilhões de anos, do ponto de vista físico e micro magnético, ela surgiu num trabalho recente, 2017, na verdade, aqui está errado, e que mostra que aqui a gente tem a temperatura de bloqueio, então, considerando a temperatura de 350 graus, por exemplo, você tem aqui o tamanho das partículas, então, aqui tem partículas de 40 nanômetros até partículas de 160 nanômetros, então, notem que partículas com mais de 100 nanômetros, por exemplo, até entre 100 e 160, elas têm um tempo de relaxação, ou seja, o tempo em que elas mantêm essa magnetização é muito maior do que o tempo do próprio sistema solar, que está aqui em 10 a 10 milhões de anos. Então, assim, 10 a 10 anos. Então, assim, a gente sabe, hoje em dia, baseado em dados de modelamento micro magnético, que você pode ter partículas que mantém essa magnetização preservada durante o tempo necessário para que a gente estude todas as configurações palegeográficas da Terra, desde que essas rochas não tenham sido aquecidas à temperatura superior a 400 ou 500 graus. O que nos deixa com pouca margem de manobra para continentes muito antigos. Quando a gente fala que o campo magnético tem que ser amostrado ao longo de 10 a 4, 10 a 5 anos, ou seja, a gente tem que analisar a variação do campo ao longo de um certo período de tempo, isso se dá porque a gente sabe que o campo magnético, ou seja, o norte magnético, é diferente do norte geográfico, mas que ao longo do tempo, isso aqui é uma média para os últimos 2 mil anos, ele consegue, a média geral dessa orientação é muito próxima do eixo de rotação da Terra. Então, essa variação aqui, quando a gente faz a média vetorial, ela vai dar um valor muito próximo do eixo de rotação da Terra, com um certo erro, e esse é o nosso erro associado com a paleogeografia, ou seja, um erro de, que é da ordem de mil quilômetros ou até 10 mil quilômetros de erro, que é bastante, mas é o que a gente pode fazer. Então, o campo que a gente chama de gádio, ou seja, um campo geocêntrico e axial, ele estaria alinhado com o campo magnético terrestre, então, ele estaria alinhado com o eixo de rotação da Terra, e ele tem as linhas de campo mais concentradas nos polos e menos concentradas no Equador. Notem também que as linhas são verticais quando elas saem da superfície do polo e elas são paralelas à superfície do planeta no Equador. Isso faz com que a inclinação da magnetização seja diretamente correlacionável com a latitude em que a gente se encontra. Então, você pode deduzir a latitude de uma certa rocha a partir da inclinação do campo magnético que ela tem registrado. Essa geometria de gádio, ou seja, de campo geocêntrico e axial, ela tem sido confirmada para diferentes períodos antigos e tem esse trabalho bastante interessante do Mirti comentando um paper do Swanson Risson mostrando que você tem um comportamento de gádio comprovado e bem estabelecido pelo menos desde um bilhão de anos em lavas aqui no caso do Leste e da Lauríntia. Além disso, o que a gente considera nas nossas reconstruções? A gente considera que a velocidade das placas no passado era semelhante às de hoje ou pelo menos não tão diferente. Isso estabelece um limite de velocidade para as placas de cerca de 2 graus por milhão de anos. Além disso, a gente diz que a maioria dos registros que a gente tem representam de fato o campo dipolar e não campos transientes, ou seja, campos em que o campo estava migrando de uma polaridade para a outra. A gente tem também que considerar que existe uma ambiguidade de polaridade, ou seja, para o mesmo polo quando se trata do precambriano, ele pode mostrar um continente em duas posições diferentes, ele pode estar tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, porque para o precambriano a gente não tem mais as anomalias de fundo oceânico que permitem para a gente dizer o que é uma polaridade normal ou reversa, então a gente não tem como estabelecer qual é a polaridade correta. E também tem o que a gente chama de ambiguidade de longitude, porque o polo paleomagnético tem uma simetria axial, então qualquer posição de longitude é válida. Então isso significa que eu posso, por exemplo, nesse caso aqui, que eu tenho a laurentia e a báltica, eu posso considerar que a laurentia está distante da báltica ou posso considerar que a laurentia está grudada com a báltica. Quem vai me dizer qual é a posição correta é a geologia, não é o paleomagnetismo. Então a geologia vai me dizer se a laurentia estava junto com a báltica, se eu tenho argumentos geológicos para dizer isso ou se ela estava distante. Além disso, a gente pode estabelecer o que a gente chama de padrão de deriva polar aparente, que é o padrão de variação da movimentação da placa usando uma série de polos que têm idades em sequência. Então aqui, nesse caso, a gente tem um exemplo fictício de uma placa chamada M aqui, que ela caminha nessa direção e essa placa vai gerar polos que são polos que estão cada vez mais distantes do polo de rotação na Terra porque a placa está andando. E esse caminho aqui é chamado de caminho de deriva polar aparente, porque o polo na verdade está fixo, o que está se movendo é a placa e está levando junto com ele as rochas que guardam o registro paleomagnético. Então, no caso do supercontinente, como é que a gente faz? A gente diz que se eu tenho os crátons A, B e C, eu vou analisar qual é a movimentação relativa desses crátons. E quando todos eles estão juntos, quando eu consigo mostrar que todos eles estão juntos, você está em uma condição de supercontinente. quando eles se separam, você está em uma condição em que você não tem o supercontinente e para testar essas configurações a gente tem que saber se você tem, por exemplo, cadeias de montanhas entre eles, se eles estão conectados, se você consegue ver que há enxames de diques ou grandes províncias ígneas que são comuns a eles, etc. Então, agora vamos para o cráton amazônico. Então, nesse caso, o Brasil tem duas grandes superfícies cratônicas, que são o cráton amazônico e o cráton de São Francisco, além de uma porção do cráton oeste de África, que é o cráton de São Luís, que aflora aqui nessa porção do país. Então, a gente tem o cráton amazônico, o cráton de São Francisco, o cráton de São Luís, além de pequenas porções cratônicas, como o Luís Alves, parte do Rio de la Plata, dependendo do limite que você coloca para o Rio de la Plata, além de alguns autores sugerirem tem porções cratônicas sob a bacia do Paraná e talvez algumas coisas sob a bacia do Parnaíba. Essas grandes regiões cratônicas, elas têm expressão geofísica muito clara. Então, notem aqui nessa figura da direita o mapa de espessura crustal, em que a gente vê que o cráton amazônico coincide, de certa forma, com uma região de maior espessura crustal, assim como parte do cráton de São Francisco e parte dessas porções aqui junto do cráton Rio de la Plata, Luiz Alves e parte do bloco Paranapanema. Então, a gente tem porções com crosta mais espessada e também porções com litosfera mais espessa. Aqui a gente tem uma tomografia com um corte a cerca de 150 km, mostrando regiões que são de velocidade mais alta, anomalia de velocidade alta, indicando que são regiões mais frias, aqui no cráton amazônico e também aqui na porção sul, principalmente do cráton de São Francisco. Então, a gente teria essas regiões cratônicas, ou seja, litosfera mais espessa, crosta também mais espessa, mais frias, mais rígidas, sendo bem marcadas pela geofísica. No nosso caso, o interesse hoje é no cráton amazônico. Então, o cráton amazônico é um problema para o paleomagnetismo, porque é difícil encontrar bons afloramentos para as rochas de interesse do paleomagnetismo, tem que ser rochas frescas, que não sofreram aquecimento significativo, que tem que ter um afloramento do contato do DIC, por exemplo, para que a gente faça alguns testes. Boa parte dos dados que a gente tem hoje vem do escudo das buianas, embora a gente tenha uma quantidade de dados também na parte mais ao sul do cráton, e a gente tem tentado trabalhar para melhorar essa qualidade desses polos, e é o que a gente tem tentado fazer nos últimos 20 anos, e é por isso que hoje em dia a gente consegue contar uma certa história de amalgamação do cráton do cráton amazônico. Então, aqui tem a síntese que a gente fez para os polos do cráton amazônico, uma parte dos polos na Guína Francesa, outra parte na Venezuela, e algumas partes também aqui dentro do Brasil. A gente tem agora na porção sul algumas partes associadas com a região de Carajás, também no Mato Grosso, e vários polos ao longo, ou próximos da faixa paraguaia também. Considerando somente a latitude e a orientação do cráton amazônico, a gente consegue mostrar a variação da latitude dele ao longo do tempo. Eu expliquei antes que a latitude depende da inclinação do vetor magnético. Então, o norte do cráton amazônico permanece praticamente boa parte do tempo perto do Equador. Em alguns momentos ele ocupa posições polares, ou em alguns momentos ele tem transições muito rápidas entre posições polares, equatoriais e polares também, em um movimento que a gente chama de deriva polar verdadeira. Talvez isso aqui seja um evento significativo de mudança na posição do manto terrestre em função de efeitos associados com o giro da Terra e distribuição de massa no planeta. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. Então, a primeira coisa que é interessante que a gente consegue provar com paleomagnetismo é quando se dá a união do cráton amazônico com o cráton oeste de África. Isso provavelmente se dá em torno de 1.96, 1.97 bilhões de anos atrás. E a melhor referência para isso é um polo que a gente obteve para as vulcânicas do Surumu em Roraima. E aqui estão as direções magnéticas desse polo e ele coincide com a curva de deriva polar do cráton oeste de África que é essa daqui marcada pelos polos em verde. Então, os polos da Amazônia vão separados dos polos do oeste África e eles coincidem em torno de 1.95 bilhões de anos. Então, isso mostra que você teve a junção dessas duas grandes massas nessa época aqui ao longo dessa região entre o oeste África e o cráton Amazônico. Disso, a gente tem um polo que foi um polo colíder em que essas duas massas o cráton Amazônico e o cráton Oeste África vão fazer parte do que a gente chama de Colúmbia. Então, a primeira reconstrução que foi proposta pelo Bispo Santos em 2008 sugere que você tenha Laurentia Báltica cráton Amazônico aqui a gente teria o cráton Oeste África e o cráton do norte da China como sendo parte de um desse supercontinente Colúmbia. Seria a parte central do Colúmbia. Mas notem que um polo para o norte da China para essa configuração há 1.3 bilhão de anos esse polo já está bem longe então você pode sugerir que esse Colúmbia reconstruído ele é um Colúmbia de curta duração. Um tempo depois alguns colegas da Escandinávia sugeriram que a própria Báltica sofreu algumas rotações internas durante o período do Colúmbia a gente sugeriu então que talvez esse Colúmbia não fosse completamente fixo se ele tivesse algumas variações e isso em particular para acomodar as movimentações que a gente encontra aqui dentro da Báltica do bloco sarmático. Então uma vez que a gente consegue dizer que você tem um Colúmbia mais ou menos fixo com algumas movimentações internas mas essencialmente um supercontinente bem estabelecido a gente consegue seguir a posição desse supercontinente ao longo do tempo. Então o que a gente nota? A gente nota que ele deve estar seguindo mais ou menos usando o mesmo conjunto de polos e a partir de 1.4 1.3 ele diverge e a gente deve ter uma separação entre a Laurentia e a Amazônia mais Oeste África. Isso acontece aqui cerca de 1.4 bilhão de anos a gente não tem dados da Báltica para esse período para confirmar. E o que acontece daí para frente a gente não sabe exatamente tem dois modelos que a gente pode usar. Um modelo é esse aqui que você separa a Amazônia na verdade ela vai fazer um movimento independente da Laurentia e ela vai girar junto com a Oeste África em algo parecido com o fechamento do Tetis que é um fechamento em tesouro então ele fecha em tesouro e a Amazônia vai colidir com essa porção da Laurentia há cerca de um bilhão de anos. Então essa é uma possibilidade e essa possibilidade pode ser modelada usando os dados paleomagnéticos que a gente tem. A outra possibilidade que também pode ser validada pelos dados paleomagnéticos é que o crato amazônico ele sofre um movimento ao longo de toda a costa da Laurentia e vai se chocar com a Báltica. Isso é baseado numa série de polos que a gente tem de 1.2 1.1 e 1.0 que colocam a Amazônia nessa configuração. Note que a configuração final essa aqui e essa aqui são configurações semelhantes a diferença é o movimento que aqui a gente teria um fechamento do tipo Tetis e aqui a gente simplesmente teria uma movimentação do crato amazônico como ao longo de uma grande movimentação transcorrente na margem da Laurentia. Há argumentos a favor e contra cada um desses modelos. Um dos argumentos a favor por exemplo do Ibanez Meja e também do Eric Tove é que você tem alguns terrenos na margem da Laurentia que são muito semelhantes à Amazônia e você tem alguns terrenos no crato amazônico que são semelhantes à Laurentia. Então essa similaridade de terrenos que vão desde a porção sul no bloco de Lianos até a porção norte marcariam esse caminho do crato amazônico dessa porção no sul da Laurentia até o norte. Para as porções mais recentes do tempo a gente tem por que me pareça mais incertezas do que para a porção mais antiga. Então aqui existe uma configuração para o Rodinia que é o segundo grande supercontinente feita pelo Merditt em 2010 e notem que a gente tem, embora essa seja a configuração que ele propõe, os polos paramagnéticos não são muito bons e não coincidem muito bem dentro do erro. E não tem polo para a Amazônia nem para o Oeste África nesse período. Então atualmente a gente está trabalhando nisso, tem um postdoc do Polo Antônio, o objetivo é tentar entender essa configuração do Cráton Amazônico e do Cráton Oeste África de 900 milhões de anos até o Ediacarana até cerca de 530 milhões de anos, 560 530 milhões de anos. Então notem que aqui a gente fez uma amostragem recente em Gana, na África, nos diques de Manson, e também uma amostragem para diques da mesma idade na Guiana Francesa, que são os diques do Rio Tampoc. Então esses diques têm os dois à mesma idade e a gente vai tentar testar essa configuração de conexão entre Amazônia e Oeste África, se ela ainda é válida há cerca de 900 milhões de anos ou se eles passam a se mover de forma independente nesse período. E aí, recente, que é o período de Acarano, que é o último período geológico antes do Faneirozóico, e aí a gente tem um grande problema paleomagnético nesse período, que o campo magnético terrestre se comporta de forma completamente anômala no Edacarano. Primeiro porque a gente tem taxas de reversão do campo extremamente altas, a gente tem mais de 10 reversões por milhão de anos, o que é muito, muito, muito alto, em geral a gente tem no máximo 4 reversões quando o período é muito ativo, a gente passa períodos inteiros de 40 milhões de anos sem nenhuma reversão, enquanto que no Edacarano você tem mais de 10, às vezes 20 reversões por milhão de anos. A intensidade do campo magnético no Edacarano é muito baixa, ela é um décimo da intensidade do campo atual, o que é uma anomalia completa, isso pode sugerir que você tem campos muito estranhos, porque você tem um campo dipolar muito fraco, e nesse período a gente tem registro de movimentação de placa muito rápida, variações de 10 graus por milhão de anos, que a gente não sabe se isso é um dado verdadeiro, ou se isso é simplesmente uma anomalia associada exatamente a esses efeitos do campo magnético muito instável, e tem vários autores que sugerem que você tem períodos de de ívore polar verdadeiro, movimentação de toda a calota mantélica muito rápida, indo de posição polar até posição equatorial, então o ar de acarão parece ser um período bastante estranho, pelo menos do ponto de vista paleomagnético. Então, os dados paleomagnéticos mostram, e isso aqui foi uma coisa que eu já tinha discutido há bastante tempo, e um colega da Caltech também discutiu em 2010, dessas variações muito rápidas de posição dos crátons entre 545, 550 milhões de anos e 500 milhões de anos, dando velocidades em torno de 8 a 28 centímetros por ano para um continente do tamanho do gondúrano, que é uma coisa muito anômala, muito estranha. Além disso, as taxas de reversão magnética são muito altas, notem que as taxas máximas para o Fanderozorg, são em torno de 5 reversões por milhão de anos, e aqui a gente tem taxas de 20 reversões por milhão de anos, que é muito alta. E mais recentemente, em 2019, a Sherpa Koff, agora em 2020, mostram que o campo magnético, a intensidade do campo é muito baixa. Então, alguns autores sugerem, então, que esse campo magnético muito baixo, esse período de Carano, estaria associado ao nascimento do núcleo interno da Terra. Então, a gente sabe que o núcleo interno da Terra, ele é jovem, a gente não sabia quão jovem, mas a gente imagina que ele marque a transição pré-cabriano-cabriano, e que ele não só é jovem, como ele é anisotrópico, e ele está se movendo. Você forma novo núcleo a oeste, e esse núcleo migra para a leste. E a única forma de explicar essa movimentação que a gente observa, usando dados de tomografia, é que o núcleo magnético é muito jovem. Então, ele tem que ser jovem, e o melhor período para colocar o crescimento desse núcleo interno é no ediacariano, que é quando o campo colapsa completamente. Se ele colapsa, tem alguns autores que sugerem que, em vez daquele campo muito bem comportado que eu mostrei para vocês anteriormente, a gente tenha campos transicionais como esse, um campo bastante complicado com vários polos, e que a gente finalmente não possa usar o tal do paleomagnetismo para reconstruir a paleogeografia do ediacariano. Para testar isso aí, o que a gente fez foi tentar usar uma configuração um pouco mais complicada do que o GAD, que é o dipolo geocêntrico axial, em que a tangente da inclinação é igual a duas vezes a tangente da latitude, essa relação bem simples, e tentar usar uma relação um pouco mais complicada, usando não somente o dipolo, que é essa figura aqui, mas também coisas que a gente chama de quadrupolos e octopolos. Então, a gente ajusta uma função, que é essa função daqui, e a gente tenta estabelecer qual é a razão entre quadrupolos e dipolos e octopolos e dipolos. Fazendo isso, a gente pode corrigir os efeitos do campo non-dipolar. Notem que esses efeitos são importantes para latitudes tropicais, porque eles podem dar variações de 20 graus na posição de um certo supercontinente. Então, fazendo estimativa bastante preliminar, isso é um trabalho do Paul em preparação, a gente vê que os polos para essa época, se a gente consegue estabelecer uma relação entre G2 e G3, entre dipolos e quadrupolos, a gente vai ver que se você acrescentar 30% de campo dipolar e 30% de campo quadrupolar e octopolar, a gente chega a um conjunto de polos que estão mais próximos para a configuração do bonduano. Então, isso significa que as nossas configurações paleogeográficas para esse período têm que ser corrigidas de modo a admitir que o campo dipolar nessa época era muito fraco. se a gente fizer isso, então a gente esses grupos aqui vão se juntar num polo único e esses grupos aqui se juntam também mais próximos. Então, fazendo a síntese dessa evolução da diacarama, a gente teria o Oeste e África como um indicador do crato amazônico, o crato amazônico estaria se juntando com o restante do bonduano em torno de 570 milhões de anos e depois todo esse grupo estaria junto em torno de 520 e 510 milhões de anos. Então, isso mostra que se houve um oceano entre o crato amazônico e o restante do bonduano, ele provavelmente deve ter fechado em torno de 570 milhões de anos. E aqui vem a minha síntese e conclusões. Então, a Amazônia provavelmente foi parte dos três supercontinentes que a gente teve na Terra dentro do paleoproteirozônico, o Colúmbia primeiro, junto com a Báltica, com a Laurentia, o Oeste-África e talvez com o Norte da China e o crato amazônico vem andando junto com o Oeste-África desde pelo menos 1,95 bilhões de anos. No rodinho, a Amazônia também é uma parte central, sempre conectada com o Oeste-África e com a Laurentia e a gente consegue sugerir dois modelos diferentes de interação que a gente tem que testar ainda usando esses dados mais novos. Por fim, no Gondwana, a gente tem várias condições de campo que são completamente anômalas, isso por si só é um tema de estudo, mas apesar disso a gente consegue fazer algumas inferências e sugerir que a Amazônia chega e colide com o restante do Gondwana, do Proto-Gondwana, em torno de 570 milhões de anos, isso usando os polos do Oeste-África e alguns polos recentes que a gente tem. E é isso, pessoal, eu queria agradecer a vocês a presença e podem, por favor, encaminhar as perguntas para os moderadores. Estou à disposição de vocês. Olá, Ricardo. Muito boa palestra, muito, muito legal. O pessoal está elogiando muito, acho que foi a nossa maior audiência até agora, muita gente assistindo, acho que seus colegas também assistindo, né? A Ana pode falar mais aí sobre a nossa audiência. Eu agradeço a todo mundo, eu fico muito feliz de encontrar vocês, nem que seja virtualmente, mandar um abraço e a gente legal. A gente tem algumas perguntas, a gente pode alternar, né, Ana? Fazendo perguntas para o Ricardo. Sim, senhora. Você quer começar? Pode ser. Você começa e eu vou dando uma olhada nas outras plataformas para a gente ver se tem mais. Ricardo, temos uma pergunta de uma aluna nossa chamada Karen. Uma rocha metamórfica tem seu valor paleomagnético alterado durante o metamorfismo ou isso só acontece em um grau metamórfico específico? Então, sim, se uma rocha sofreu metamorfismo, ela sofreu aquecimento até uma certa temperatura. E os minerais magnéticos, assim como no caso da geocronologia, se você tem, por exemplo, você está tentando fazer uma datação argonha-argonha e a temperatura foi acima da temperatura de fechamento do sistema, o sistema receta e passa a contar de novo. O paleomagnismo é a mesma coisa. Se uma rocha sofreu um aquecimento a partir da certa temperatura, no nosso caso, em torno de 500 graus, por exemplo, 550 graus, o sinal paleomagnético original foi apagado. E aí, o sinal que fica é o sinal obtido durante, ou adquirido durante o resfriamento dessa rocha depois do processo metamórfico. Estudar rochas metamórficas com paleomagnismo é uma coisa muito interessante, mas pouca gente faz em função da complexidade de conseguir interpretar esse resultado. Atribui uma idade ao dado paleomagnético. Certo. Obrigada. Posso a próxima? Pode ser a próxima. É o Alberto Rudiero, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. A pergunta dele é a seguinte, você acredita que o sul do crato amazônico tem correlação com o Kalahari? O sul do crato amazônico com o Kalahari. tem alguns autores que sugerem que tem alguma correlação sim. Tem algumas reconstruções que sugerem isso. Mas é muito difícil da gente estabelecer agora alguma coisa. Isso também ao longo do tempo. Para o Kalahari a gente tem poucos dados paleomagnéticos de boa qualidade. E a gente praticamente para o neoproterosófico a gente não tem nenhum dado. Então, para os períodos mais antigos, se você der uma olhada você coloca aqui a reconstrução que está o Kalahari no coluna. Você está conseguindo ver? Essa dá para ver. Está bem pequeno, mas acho que se você colocar o mouse em cima dá para a gente identificar. A gente tem aqui a Amazônia, a Austrália, e eu acho que o Kalahari por exemplo estaria nessa configuração que é a Báltica, Laurentia, aqui é a Sibéria, norte da China, aqui é a Austrália, aqui é o Oeste África, a Amazônia e talvez a gente consiga colocar o Kalahari dentro dessa configuração. Mas a gente não tem não tem evidências paleomagnéticas para isso. para ver se ele tem evidências geológicas, seria bastante interessante. É, talvez com a geologia consiga fazer as correlações, enfim, procurar alguma parte em comum para correlacionar os dois. Sim. Então, a próxima pergunta, de que maneira os dados são apresentados após as amostras serem passadas no magnetômetro? É uma pergunta do Augusto. Sim, a gente representa essas, são vetores que a gente obtém, então são vetores de magnetização e a gente representa na forma de estereogramas, como se fossem lineações geológicas, lineações de estiramento. Deixa eu mostrar, acho que tem um dado que eu posso apresentar. então aqui essas direções magnéticas são mostradas em estereogramas, né, e a gente faz uma média delas, então essa média que é a direção magnética que a gente vai usar para calcular o polo. Aqui a gente tem a direção média magnética e aqui embaixo o polo correspondente. Sempre que a gente transforma uma direção média num polo, a gente está considerando uma geometria de campo que é essa daqui, esse campo dipolar. diferente disso, aí esse cálculo aqui não vai. A gente, é uma das premissas que a gente usa no método. Isso em você adicionar os dados em software específico, né, para montar essa representação. Isso. Mas qualquer software que calcule a média vetorial serviria. Não tem nenhum problema. Se você plota numa rede estereográfica, em geral a gente usa igual ângulo, mas pode ser igual à área, não tem problema. E você calcula a média dos vetores. Legal. A pergunta agora é do professor Maurício Baldinho, nosso professor aqui da Fagel. Ele parabeniza você pela palestra, Ricardo, e pergunta o seguinte. Quais as rochas, quais outras rochas magmáticas podem ser utilizadas para o paliamagnetismo? Digo isso, pois nem sempre é fácil encontrar boas relações e afloramentos como diques máficos no crato amazônico, por exemplo. Fora diques máficos, quais são as melhores opções de rochas? Então, as rochas magmáticas em geral são boas para esse objetivo de paleogeografia. Então, o ideal são os diques, mas também as vulcânicas, os derrames, mas rochas ígneas máficas, ou seja, são rochas ígneas que têm bastante material magnético, elas podem ser algos, sim. Então, corpos gabróicos ou intrusivas alcalinas, todos esses corpos são corpos interessantes para estudar usando paliamagnetismo. eles têm também a vantagem de você conseguir datar de forma precisa a partir dos minerais que eles contêm. O grande problema do paliamagnetismo é que junto com um bom polo você precisa de uma boa idade. É isso que eu ia perguntar sobre a datação. Tem que eu ia perguntar. Tanto que o paliamagnetismo no caso dos diques teve um avanço significativo nos últimos 10 anos por conta das datações em Badeleita. você conseguir boas datações de urânio-chumbo em Badeleita. Isso fez com que a gente conseguisse melhorar muito a qualidade dos polos paliamagnéticos no mundo todo. Normalmente acompanhado com uma datação o mais confiável possível. Exatamente. Acho que você respondeu a pergunta dele. Posso a próxima? Pode. Fica à vontade. professor Cláudio Valeriano da UERJ e a ligação com o Crato São Francisco do Crato São Francisco com o Colômbia. Fala um pouco. Não sei se vai... Então, Cláudio, boa tarde. Então, eu, em setembro eu devo falar só sobre o Crato São Francisco dos resultados que a gente tem. Mas eu vou adiantar. O Crato São Francisco é um... A gente tem N reconstruções possíveis para o Crato São Francisco. Isso é um problema, na verdade, para o Colômbia. Tem conexões dele sugeridas com a Índia, com a China, com a própria Austrália. Tem um trabalho nosso em 2020 que a gente sugere uma conexão do Crato São Francisco com a China e com a Índia, inclusive. E também tem conexões com o Crato Rio de la Plata. A grande questão é qual é o modelo inicial que a gente usa para fazer a abordagem paleomagnética. Então, boa parte do pessoal tem usado o que eles chamam de código de barras. É analisar a idade dos eventos magmáticos nos diferentes crátons e se as idades dos eventos magmáticos são semelhantes, esses crátons são colocados tentativamente lado a lado. E aí a gente vai tentar ver se essa configuração é paleomagneticamente viável ou não. Mas isso tem um problema sério, ou seja, a gente hoje em dia tem magmatismo acontecendo em lugares diferentes do mundo, tem a mesma idade e não necessariamente essas regiões estão juntas. Então, isso é um problema sério. Mas algo que poderia ajudar muito seria os estudos de proveniência. Seria identificar esses estudos e identificar a proveniência nessas diferentes regiões e conseguir fazer essas conexões também usando esse tipo de dado. E melhorar também a base de dados geoclonológicos dos diferentes crátons. Mas atualmente tem várias propostas de conexão com vários continentes, seja o Congo com o São Francisco e o Lógico, mas também conexões com o Kalahari, com a Índia, com a China, com a Austrália, com o cráton do Rio de la Plata. Eu vou tentar fazer essa síntese em setembro. E aí eu convido você para ver a apresentação. A gente divulga aqui também. Tá legal. Tem uma pergunta do Tiago Felipe, ele falando o seguinte, os dados paleomagnéticos do cráton amazônico podem inferir se os modelos mobilistas da formação e evolução do cráton, por exemplo, de Santos e Itacinária e Macambira podem estar parcialmente corretas ou não? Essa é uma excelente pergunta. Sim. Hipoteticamente, sim. Se a gente conseguisse ter bons polos paleomagnéticos para as diferentes regiões que depois formaram o cráton amazônico, sim, a gente poderia testar esse modelo. Tudo depende de a gente ter a quantidade de dados adequada, mas a gente poderia, sim, fazer esse modelo. Legal. Sou eu agora? Sim. Deixa eu ver aqui. É do nosso ex-aluno Endel, que agora está em Campinas do doutorado. Professor Ricardo, parabéns pela apresentação. O senhor apresentou um mapa de espessura litosférica do Brasil com corte de 150 quilômetros. Qual é a referência? Então, esse trabalho, essa figura vem de um trabalho do do grupo do Marcelo Assumpção. Essa figura em particular vem de um trabalho que eles fizeram analisando quais seriam os aspectos geofísicos que estariam melhor correlacionados com a sismicidade do Brasil. É um trabalho bastante interessante. Mas o estudo original que gerou esse mapa de espessura litosférica vem de um trabalho de uma aluna do do Marcelo Assumpção também, da May Feng. Eu posso depois passar a referência para você dos dois trabalhos. Você me manda um e-mail pelo chat e depois eu te mando os dois trabalhos. Tudo bem? Tudo bem. Acho que sim, né, Endel? A gente envia para ele o WhatsApp. Tá legal. Uma pergunta aqui do Afonso Maguira. Eu queria perguntar para o Ricardo como ele condiciona as reversões observadas na capa carbonática de Acarana em relação à velocidade da segmentação. Afinal, a velocidade foi lenta ou rápida? Então, essa é uma excelente pergunta porque tudo depende da taxa de reversões daquela época. Se as taxas de reversão são tão altas quanto tem sugeridas por alguns autores, ou seja, na hora de 20 reversões por milhão de anos, na capa de Acarana do Araras, a gente tem cinco reversões dos primeiros 20 metros. Então, isso significa que... Então, se você tem 20 por milhão de anos e você tem cinco nesses 20 metros, a gente tem algo em torno de um quarto disso. Então, um quarto de milhão de anos para a deposição dos primeiros 20 metros de capa carbonática. O que já é rápido. Muito rápido. Mas não é tão... Mas... Antes a gente achava que era muito lento porque a gente estava colocando um máximo de pelo menos um milhão de anos. Agora, dividiu por quatro, talvez até mais. Então, assim, eu entendo a preocupação do Afonso porque no artigo que a gente assinou junto, eu e ele, a gente usou isso como uma demonstração cabal de que o descongelamento, ou seja, o final do período glacial do Marinoan era muito lento. o quadro a gente tem agora uma quantidade de reversões muito alta, pode sugerir que não foi tão lento. Não necessariamente. O que seria, assim, deixaria o nosso amigo Paul Hoffman muito feliz. Sim. Na sexta-feira a gente pergunta para ele do ponto de vista da sedimentação o que ele acha. Legal. Então, a próxima pergunta é do Lucindo Fernandes Filho. Rochas sedimentares podem servir para esses estudos? Quais? Sim, Lucindo. Lucindo, grande parceiro do Lucindo, a gente esteve no TPQ junto. Sim, Lucindo, rochas sedimentares servem para esse tipo de trabalho desde que a gente consiga mostrar uma idade para essa magnetização. E rochas dignas são mais fáceis de fazer essa relação do que, no caso, rochas sedimentares. Mas, se a gente tiver uma boa idade para as rochas sedimentares, a gente consegue também fazer obter um bom polo. No caso das rochas sedimentares, em particular, a gente tem que mostrar também que a magnetização não sofreu processos de compactação. Ou seja, o vetor magnético não girou durante a compactação da rocha. Isso a gente tem que provar também. Algo que a gente não precisa fazer com rochas dignas. Por outro lado, as rochas sedimentares têm uma vantagem enorme, que é você ter uma sucessão temporal dos vetores de magnetização que a gente não tem nas rochas dignas. Então, ela tem uma vantagem com relação às rochas dignas, que você conseguir acompanhar a evolução do campo no tempo. A compactação, ela influencia de forma direta na modificação desse dado, por exemplo? Sim, porque, como eu mostrei antes, a inclinação do vetor é o que lhe dá a latitude. Então, se você tem uma inclinação alta, você está perto do polo, se você tem uma inclinação baixa, você está perto do ecuador. Quando você compacta uma rocha sedimentar, os minerais magnéticos que estão lá, eles sofrem também com essa compactação. Eles giram e vão girar em direção à horizontal. Então, as rochas sedimentares vão ter uma tendência dar uma latitude menor do que, de fato, a latitude em que elas se formam. E a questão da diagênese também, aquelas fases diagenéticas, isso também influencia, então, né? Pode influenciar, sim, principalmente se a de diagênese envolve alguma modificação nos minerais de ferro. Interessante. É uma pergunta do Matheus Scalabrin, ele pergunta o seguinte, entre os modelos paleomagnéticos, para o intervalo de 1.2 e 1.0 giganos, na sua opinião, qual deles pode ser mais realista para discutir o evento, acho que é Kumuduku, não sei pronunciar, Kumuduku, né? Desculpa. Kumuduku. No interior do escuro das Guianas. Então, é uma boa pergunta também. Eu, atualmente, assim, eu estou muito mais convencido do modelo de fechamento tipo TETES, do que daquele fechamento dinâmico de movimentação desde a do Lianos no Texas até a colidir com a Báltica de novo. Eu acho que ele é muito mais razoável em função do que a gente conhece da geologia dos diferentes cracos. Então, eu acho que a gente então, o Kumuduku é de 1.2, eu imagino, né? É um ponto, de 1.45 a 1.15, digamos. Eu coloco aqui. Então, esse evento, ele acontece no final do processo de, ele acontece quando o volume está se desfazendo, na verdade. Então, ele acontece o fato do volume está se desfazendo e depois a junção desses crátons na configuração do rodínio. Eu não sei qual seria, como é que a gente conseguiria correlacioná-los com esses dois modelos diferentes, né? No modelo de 1.2, você tem que considerar que o cráton amazônico se choca com a porção sudeste da Laurentia a 1.2 bilhões de anos, né? Enquanto que no outro modelo que você tem é simplesmente um fechamento que acontece de forma, acontece passo a passo desde mais ou menos 1.3 até 1.0, né? Um colisão primeiro na porção mais a norte da Laurentia e também seria o equivalente do noroeste da Amazônia até a parte sul. Mais uma? A penúltima ainda do Matheus Scalabrin outra dúvida rápida qual é a publicação que mostra a conexão Amazônia e Oeste África com a idade de 1960 milhões de anos? Abraços dele. Então, o trabalho de revisão que a gente fez está publicado no Brazilian Journal of the Old já tem essa configuração e aí eu tenho um trabalho do Surumu que é de 2014 do Franklin aí a mesma coisa se você quiser eu posso mandar as referências para você basta mandar para mim um e-mail e eu mando os dois trabalhos para você. Legal. Tem uma última pergunta agora, Ricardo é do Pedro Luiz Gomes Martins ele pergunta professor a velocidade do movimento do crato amazônico varia muito durante as configurações dos supercontinentes aí ele coloca entre parênteses numa coluna errodínia tem estimativas dessa velocidade de deslocamento? Então, Pedro o que a gente consegue fazer é estabelecer algumas velocidades associadas com a latitude que é o controle maior que a gente tem o o o o o fez uma estimativa de velocidades por exemplo para um certo período do que ele vê deixa eu ver se eu coloco aqui essa essa imagem vocês estão vendo? Sim sim então para os períodos mais antigos os dados que a gente tem dão velocidades mais ou menos equivalentes ao que a gente esperaria para o movimento de placas panerosônicas mas a gente tem pouco dado então aonde a gente tem dados que são de idades muito próximas que é o caso desse período aqui de 1.8 bilhões de anos a gente mostra que tem velocidades muito altas que estariam associados são velocidades tão altas que são difíceis de explicar pela tecnica de placas clássicas então a gente teria que ter alguma coisa atuando que seria muito diferente o Paulo Antônio há uns 3 anos atrás sugeriu que na verdade são efeitos de Tupalauana e são eventos na verdade em que você tem a calota litosférica inteira girando para equilibrar o eixo de inércio da Terra então você imagina você tem um corpo que gira se você coloca uma anomalia de massa nesse corpo no Equador ele vai começar esse giro não vai ser um giro não vai ter o equilíbrio necessário porque a geral os corpos eles giram ao longo dos eixos de maior de máxima inércia então a tendência é que essa anomalia de massa vá girar para o eixo de rotação para equilibrar a distribuição de massa interna desse corpo é o que acontece na Terra tem algumas pessoas que sugerem que no passado em alguns períodos no passado a Terra sofrer esses giros e esses giros implicam velocidades de toda a casca elicosférica que são muito altas muito mais altas do que a movimentação das placas então foi essa hipótese que o Paul Antônio levantou alguns anos atrás que nesses trechos onde você tem velocidades muito altas isso pode estar associado com movimentos desse tipo de reorganização de toda a capa mantélica de todo o manto para dar conta dessas anomalias de densidade É como a gente não tem um modelo ou um estudo mais avançado sobre a tectônica de placas e como ela evoluiu como ela no início como que era essa movimentação fica complicado explicar sem levar em consideração os prováveis eventos que ocorreram Tinha uma última pergunta mas o Fabrício Cachito fez mais duas e tem mais uma do Afonso pode fazer Lógico Faça Camila então A do Cachito Do Cachito tem duas Eu vou fazer a primeira aqui Ele te parabeniza pela palestra Ricardo e faz a seguinte pergunta Levando em conta os períodos de polaridade invertida existiria uma certeza máxima de datação por exemplo mais ou menos 1 ou mais ou menos 5 milhões de anos para considerar dois polos diferentes poevos por exemplo um polo obtido em um continente a 2 mil milhões de anos mais ou menos 20 e outro em um continente 2.50 mais ou menos mais ou menos 10 ele coloca essa variação haveria possibilidade de cada um desses polos terem se desenvolvido só um minutinho aqui sobre o campo com polaridade invertida em relação ao anterior e com isso representarem latitudes em hemisférios diferentes Excelente pergunta Cachito na verdade bem obrigado por estar assistindo a palestra o Cachito tem feito um trabalho muito bacana em Fantástico e o último pp dele é muito interessante porque ele trata exatamente do tal do código de barras para o Cachito em São Francisco e esse é uma abordagem bastante interessante então a tua pergunta eu vou tentar responder em duas partes primeiro a gente considera prefeito de reconstrução paleogeográfica variações de idade da ordem de 15 milhões de anos então se dois polos estão a 15 milhões de anos de distância mesmo pré-cambriano eles são considerados podem ser considerados poeiros como é que a gente faz a conexão por vista de polaridades em geral um polo poliomagnético vou mostrar um exemplo aqui ele já tem duas polaridades então o surumundo é um bom exemplo mas aqui por exemplo a gente tem um polo do políder você tem polaridades que a gente chamaria de reversas e polaridades normais para o mesmo polo inclusive esse é um dos argumentos que você pode usar quando você faz um trabalho paleomagnético para dizer que o seu polo é de boa qualidade porque se você conseguiu registrar duas polaridades então essas duas polaridades acontecem num período de tempo que é longo o suficiente para que você consiga eliminar a variação circular para que você consiga de fato ter uma média vetorial que represente um dipolo geocêntrico axial então ter duas polaridades na mesma unidade é uma é uma boa coisa porque você consegue mostrar que você tem um muito provavelmente um dipolo geocêntrico axial sendo registrado mas há sim a possibilidade de a gente fazer uma coluna magneto-estatigrafa e correlacionar diferentes polaridades entre diferentes regiões e para isso tem um trabalho muito interessante que foi feito no cráter no Calahari no Unicombo que é um conjunto de inclusivas de mais ou menos 1.0 comparados com inclusivas de mesma unidade da Laurente então você pode sim se a gente tiver uma boa geotinologia e uma sucessão de um campo sedimentar ou vulcânica mesmo em que você consiga fazer uma magneto-estatigrafia ou seja uma estratigrafia de polaridades é possível juntar a informação de polaridade com a informação de idade com a informação de falha magnética e usar isso como um vínculo para determinar em que hemisfério você está e melhorar esse vínculo de conexão é difícil são raros os casos na literatura que a gente tem esse tipo de estudo mas é uma coisa possível é possível isso fazer desde que tenha as condições geológicas e também a condição de fazer essa datação detalhada em uma coluna por exemplo geogrânica então é possível mas assim atualmente o que a gente tem feito é considerar 15 milhões de anos e tenta usar os argumentos geológicos que a gente tem como pode o barcode e outras coisas para tentar fazer essas conexões a geologia sempre sendo utilizada como um parâmetro importante para você também não propor um modelo que seja muito distoante do que o registro está mostrando algo desse tipo na verdade o paleomagnetismo ele vem como um teste de um modelo geológico o que eu acho é que cabe a geologia propor os modelos e a gente tem uma ferramenta que permite testar se ele é possível ou não você faz a próxima Ana? você pode fazer que eu faça tem mais uma essa é fora palestra o Ricardo vai querer falar é do cachito também é uma segunda do cachito do cachito na verdade eram várias em uma é em todas que você acabou de responder agora é do Afonso mais uma do Afonso é o registro estratigráfico de quase um quilômetro de rochas carbonáticas poderia eliminar a interpretação do crátano posicionado nos polos aham é então assim hoje em dia a gente sabe que você tem carbonato em posição intertropical então é 30 graus para cima 30 e poucos para baixo é isso que tem hoje em dia se você fosse usar o uniformitarismo obviamente que a gente teria carbonato sempre nessa posição acontece que no passado distante principalmente essas crises climáticas neoproterosóico pode ser que você tenha carbonatos em latitudes mais altas agora um quilômetro de coluna de carbonato em latitudes altas é realmente complicado talvez você para a parte do neoproterosóico imagino que ele deve estar falando do do Araras e da e da do Paracis né provavelmente tá então é possível que você tenha mantido em latitudes pelo menos intertropicais né a gente sabe por exemplo que as glaciações do neoproterosóico não são glaciações de as glaciações podem ter vindo até posições muito próximas do Equador né então essa é uma configuração que é longe de ser uniformitarista né agora eu imagino que quanto a quantidade de carbonato tem lá é muito provável que a gente estava também em posição perto do intertropical é difícil dizer sim para você dizer que um quilômetro de carbonato invalida a posição polar você tem que assumir que o modelo uniformitarista ao mesmo tempo se eu disser que o meu polo paleomagnético de alta inclinação indica o norte verdadeiro na época eu também estou usando o modelo uniformitarista então estamos empatados é está um a um está empatado obrigado Afonso pela pergunta e na sexta-feira a gente vai fazer mais outras perguntas para ele perfeito vou estar aqui para abordar acho que a Ana tem a última pergunta agora agora é a última mesmo é o Marcelos que fica Marcelos Glaucus eu tinha esquecido disso a gente fez um trabalho juntos a gente publicou no simpósio não lembrava disso ele já me lembrou mas já me esqueci Ricardo e Ana são co-atores de um trabalho e era sobre paleontologia exatamente aí ele fala peço a ele que descreva o evento telha na Paraíba e o que ele representou para a tua formação como geólogo eu não entendi nada sobre essa telha mas no caso é aquele trabalho que a gente fez um achado do megaterídeo da mandíbula do megaterídeo e era um trabalho que a gente estava mapeando rochas ígneas e metamórficas lá em pocinhos que depois foi sua área né Ricardo foi foi minha área de TCC é muito interessante essa história porque a gente chegou lá nessa fazenda e tinha o proprietário da fazenda tinha uma série de ele estava fazendo os buracos lá nas castimbas que são as marmitas que formam nos guinais e ele falou para a gente éramos nós três ele falou olha encontramos os ossos ali que são mais antigos que Jesus Cristo é verdade que os ossos são mais antigos que Jesus Cristo ele falou olha os ossos estão lá embaixo eles estão cobertos por essa terra os sedimentos essa terra só pode ter vindo com um dilúvio então os ossos estão lá embaixo são mais antigos do que o dilúvio e são mais antigos do que Jesus Cristo sim é o ideal aí depois a gente pegou esses fósseis a gente escreveu eles com a ajuda de um paleontólogo que era professora nossa e publicamos um simpósio de geologia do Nordeste com crédito ao descobridor obviamente é depois a gente conta sobre o almoço foi terrível algo assim essas coisas que a gente descobre o que acontece com a gente com a geologia sabe Ricardo esse trabalho quando eu fiz um concurso lá na USP para a mineralogia a professora Eliane que passou na época aí me perguntaram sobre esse trabalho como é que você fez esse trabalho ainda bem que eu sabia descrevê-lo todinho foi o professor Biondi que fez a pergunta e aí claro a gente fez esse trabalho porque a gente encontrou uma pessoa que deu os ossos para a gente a gente descreveu e publicamos com paleontologia pois é poxa Ricardo muito legal obrigada muito boa palestra nossa aprendi de novo um pouquinho mais e agora vou usar seus mapas para minha aula obrigado a vocês pelo convite obrigado a todo mundo que assistiu eu fico muito feliz em ter esse espaço para a gente falar debater discutir muito obrigado a vocês todos legal o pessoal elogiou muito o pessoal está pedindo que tem que ter mais paleomagno na geologia do Brasil para que a gente consiga trabalhar e entender melhor juntar as ferramentas para contar a história da geologia do Brasil essas variações do polo magnético essas coisas todas que podem influenciar numa reconstrução e melhorar o que a gente já tem então o pessoal elogiou bastante eu também queria agradecer Ricardo pelo teu tempo disponibilidade de fazer essa palestra aqui para a gente de trazer esse tema que muitos de nossos alunos não tem muito contato é uma coisa mais para quem sai vai para a UF faz o trabalho lá e é muito bom para que eles tenham contato e entendam que tem várias outras possibilidades dentro da geologia então te agradeço muito por estar aqui espero que você volte mais vezes para falar de outras coisas muito obrigada e agradecer o pessoal que assistiu e falar que na sexta-feira a gente tem mais uma palestra muito boa que é a do Afonso que fez a pergunta hoje várias perguntas para o Ricardo hoje o título da palestra dele é sedimentação neoproterozoica cambriana do sul do cráton amazônico então a gente vai continuar no tema do cráton mas voltado para sedimentação aos sedimentares nos mesmos locais aqui e no mesmo horário agradeço a todos e até a próxima tchau até mais pessoal tudo de bom tchau 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 tchau